5 fundos imobiliários mais endividados da nossa bolsa de valores. Se você tem algum deles, é bom ficar de olho nessa dívida. Então, sai daí que eu já volto. Fala, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então, vamos falar de endividamento de fundo imobiliário, tá? Alavancagem de fundo imobiliário, você pode ouvir essa palavra aí, mais do que endividamento em si. Pô, mas quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, falaram que o fundo imobiliário não toma dívida. Sim, realmente, ele não vai no banco, ele não empresta o dinheiro do banco, mas ele toma, assim, dívida de uma maneira diferente. Isso que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Então, pra ficar prático, dividir o vídeo aqui em 3 partes, tá? A primeira, eu vou explicar como que os fundos imobiliários tomam dívida. É importante você entender essa dinâmica aí, se você é investidor, se você quer investir em fundo imobiliário. Como que ele toma dívida? De uma maneira bem prática, eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar o fundo imobiliário mais endividado e vou entrar no relatório dele pra você ver onde busca essa informação de endividamento, alavancagem, que isso não vem especificado no relatório, tá? Então, vou trazer essa informação aqui dentro do relatório onde buscar. E depois, vou listar os 5 fundos imobiliários, esse primeiro mais 4 fundos, pra você ver se você tem algum deles na carteira e poder ficar de olho aí nos próximos relatórios aí trimestral, anual. Bom, antes de ir pra tela, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, adicionar o sininho aqui, caso ainda não seja inscrito, pro YouTube te notificar sempre que eu vou ouvir de novo pro ar. E se gostar, deixa seu like, que isso ajuda o YouTube a esparramar esse vídeo pra mais pessoas. Então, vamos lá, vamos pra tela. Bom, vamos entender o seguinte, hein? Vamos falar que aqui tá o prédio, né? Que o fundo imobiliário nosso é um prédio. Eu vou já falar pra não se apegar em número, tá? Em conta, que eu vou estar falando de cabeça aqui. O importante é o conceito que a gente tem que entender como que ele toma dívida. Uma empresa, ela vai no banco, pega a dívida e paga juros pro banco. Fundo imobiliário, por lei, ele não pode fazer isso. Mas o que ele pode fazer? Ele pode securitizar. Ó, essa palavra é complicada, hein? Mas é... você vai ver que é muito simples. Ele vende o aluguel futuro que ele vai receber. Vamos lá, como que ele faz isso? Então, esse aqui tá um prédio. Imagina que esse prédio aqui, eles fazem a conta dos inquilinos, quanto que ele recebe de aluguel. Então, aí projeta, por exemplo, 5 anos, tá? Vamos falar que em 5 anos aqui... Vou até apagar essa linha aqui que ficou ruim. Mas vamos falar que... Isso aqui é uma linha do tempo, ó. Isso aqui é uma linha do tempo. E vamos falar que em 5 anos... Aqui eu tô no ano 0. Aqui eu tô no ano 0. Aí eu tenho lá o ano 1, 2, 3, 4, 5. Vamos falar que em 5 anos, esse fundo vai receber aqui 1 milhão de aluguel, mais 1 milhão, mais 1, mais 1 e mais 1, certo? 1 milhão por ano de aluguel. O que que eu somei aqui, né? Eu tô com 5 milhões, é a previsão desse prédio, desse fundo imobiliário receber de aluguel. O que que ele faz? Ele vende isso aqui pra uma securitizadora que emitem aquele título, que é o título da dívida, o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliário. Nada mais é que essa securitizadora pega esses 5 milhões aqui e paga pra o fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário tá aqui, ele já pega esse valor que ele vai receber. Obviamente, esse valor aqui não é 5 que ele pega e depois ele vai simplesmente pagar 5. Existe uma taxa de juros, uma taxa de desconto, que vamos supor, né? É normalmente atrelado a algum índice de inflação, é IPCA, é IGPM, mais alguma taxa. Mas, como eu falei, não esquenta muito com cálculo não. Então vamos supor que desses 5 milhões aqui, esse fundo, ele tem uma taxa, ele vai receber hoje 3 milhões. Ele já antecipou esses 5 milhões aqui pro ano zero. Então ele fez a taxa, caiu aqui 3 milhões na conta do fundo. Ele pega esses 3 milhões, ele vai alocar, ele vai comprar um outro fundo imobiliário aqui, certo? Vai comprar um outro fundo imobiliário, vai comprar um outro prédio, um outro galpão, o que for. E qual é a expectativa dele? Com esse galpão, ele consegue gerar, né? Ele gera de aluguel nesses 5 anos, ele vai gerando de aluguel aqui, ao invés de 1, 2, por exemplo. Ah, vou gerar 2. Tá? Então vou gerar 2. Pra chegar lá na frente, ele conseguiu 10, pagou 5 e ele gerou 5 de valor pro cotista, para o fundo, né? Automáticamente pro cotista. Percebe que os números estão desproporcionais aqui pra você entender a ideia do negócio. É assim que o fundo imobiliário toma a dívida. Ele vende esse fluxo. Qual que é o problema? Pode acontecer. Esse aluguel aqui, ao invés dele gerar 2, ele começa a gerar meio. Ou seja, ele vai pagar mais juros, né? Do que receber aluguel. Ou seja, ele pegou uma dívida de 5 e não vai conseguir rentabilizar em cima dela. Isso já gera um... Já não gera... Ele tira valor pro cotista. Ele vai tirar rendimento do fundo. Outro risco pode acontecer. Ele não conseguir alocar legal o valor aqui nesse prédio, demorar pra alocar. Ele vai estar pagando juros sem receber aluguel. Então, principalmente, o maior risco aqui, vamos supor que aqui ele tem um problema que não recebe esses aluguéis. Ele toma cano, ele tem inadimplência, ele tem vacância. E aí, você tá aumentando o risco do fundo imobiliário. Então, a dívida do fundo imobiliário, se ela for bem gerida, ela vai trazer valor pra acionista. Mas quando ela começa a ficar muito alta, você começa a ficar com risco muito alto. E aí, tem que tomar cuidado. É o que tá acontecendo com vários fundos imobiliários. Inclusive, eu fiz um vídeo do BRCR11, que tá com um problema de endividamento. Vou deixar o card, dar uma olhada nele, porque, inclusive, eu saí, zerei a posição nesse fundo imobiliário. Bom, entendeu a dívida? Entendeu como que o fundo toma dívida? Agora, vou pegar o fundo aqui mais endividado e vou entrar no relatório pra mostrar como conseguir isso aí, porque isso não vem tão claro. Então, vamos ver onde que a gente olha na hora de estudar o fundo imobiliário, onde que a gente olha pra ver se ele tá com muita dívida ou não. Vamos pra tela de novo. Bom, fundo imobiliário, tá dando spoiler mais endividado, é o TRXF11. Eu não vou estudar o fundo, eu vou só pegar o relatório aqui pra vocês verem onde que a gente vai. Eu vou pegar aqui comunicado ao mercado. Esse aqui é só um comunicado, não vai achar. Aviso cotício estruturado, não. Vamos ver se tá aqui. Também não é, é só um informe de rendimento. Vou pegar na página 2, informe periódico. Vamos ver se aqui, aqui. Aqui ele vai, ele vai mostrar pra gente. Antes, eu separei uma planilha onde a gente vai pegar as informações que a gente precisa do fundo. Ativo total, a gente vai preencher aqui o que que é. Tudo que o fundo tem de ativo, que é imóveis, aplicação financeira, tudo, você vai pegar direto aqui no balanço, ativo. Tá aqui esse número aqui, 1, 633, 218, 1, 633, 218, 4, 5, 5, 9, 9, 4, 5, 5, 9, 9. Esse aqui é o ativo total do fundo. E nós vamos pegar informação do passivo. A gente até poderia vir aqui e jogar direto esse passivo total que aparece aqui, 8, 8, 2, 3, 6, 3, 9, 6, 2, 48. Vou até, vou pôr do lado aqui, 8, 8, 2, 3, 6, 3, 9, 6, 2, 0, 48. Eu vou deixar de lado aqui, só pra gente ver se vai fazer muita diferença. Deixar ele aqui. Porém, o que que eu gosto de fazer? Tem muita coisa aqui, por exemplo, taxa de distribuição que vai fazer, conta de pagar de administração, gestão, isso aí é uma coisa normal, natural do fundo. Então eu não considero como um passivo em termos de endividamento, tá? Eu gosto de excluir isso. E aí eu pego essas linhas aqui, obrigações por aquisições de imóveis, que são os imóveis adquiridos. Então eu vou vir na linha, ó, obrigações por aquisição de imóveis. Ele tem lá, ó, 120, 926, 357. Obrigação por securitizações, que são esses CRIs que ele emitiu que ele vai ter que pagar. Ele vai ter aqui embaixo, ó, por securitizações de recebíveis, 694, 938, 500, 694, 938, 500. É isso mesmo, 0.47, tá aqui. Aí fazendo essa divisão aqui, deixa eu só pôr em branco pra mais fácil. Chegou aqui, ó, no passivo total. E eu coloco, ah, então, tem outros valores a pagar. Normalmente, eu coloco, às vezes pode ser alguma coisa meio, não recorrente, mas por segurança eu já coloco ali também que são dívidas, né? Então ele pega aqui outros valores a pagar, 59,609, 59,609, 343.42, tá aqui. Então ele chegou no passivo total. Então, assim, tá vendo que é só um pouquinho menos do que tava, né? Aqui vai tá a taxa de administração, tem uma despesa com imóvel, eu gosto de pegar essas três linhas. E aqui ele divide. Eu fiz a divisão do passivo total pelo ativo total. Chegou em 54%. O que significa isso? Que ele tem de dívida 54% do valor do ativo dele. Qual que é a preocupação aqui? Fundo imobiliário, acima de 15%, acima de 10% já acende um alertinho amarelo ali. Eu acho que 20%, acho que já tá muito endividado. Esse fundo aqui, como exemplo, tá dando aqui 54%. Eu ficaria bem preocupado com ele. E tem muitos fundos bons aí que hoje tá se alavancando cada vez mais. Isso aí eu acho que pode trazer um risco muito grande lá na frente. Bom, esse tipo de informação, eu acho que deveria vir explícita no fundo. Ó, alavancagem de tanto, mas não tem, tá? Então é o que eu ensino, eu trago. Você viu que é simples, né? Não é nada mirabolante conseguir. Mas eu trago isso dentro do treinamento nosso, pra você poder ter mais segurança nos seus investimentos. Se quiser fazer parte do treinamento, o link tá aqui embaixo. Conhece sem compromisso nenhum. É um treinamento aí com suporte meu, até pelo WhatsApp quando você entra. Então assim, você vai conseguir acompanhar, você vai conseguir mesmo ter segurança no investimento. Link aqui embaixo, convidar a fazer parte. E vou agora então voltar na tela e listar os outros 5 fundos imobiliários, ver se você tem algum deles que são os mais alavancados da Bolsa. Vamos voltar pra tela. Bom, primeiro lugar a gente já falou, TRXF11, 54% de alavancagem. O segundo é o XPPR11, tá com 41% de alavancagem. Terceiro, GALG11, eu sinceramente não conheço esse fundo aqui. O HSML11, fundo de shopping, tá? 37% de alavancagem. E o Vino11 com 36%, o Vino11 inclusive foi um fundo imobiliário bem bacana, pra poder entender a lógica de comprar e vender um fundo imobiliário. Eu falo que fundo imobiliário, ações a gente não deve vender. Mas eu tive uma experiência ruim com o Vino11 que serviu muito pra gente aprender aqui. Eu vou deixar os dois vídeos dele aqui, o vídeo que eu comprei e o vídeo que eu vendi, os motivos que me fizeram comprar e os motivos que me fizeram vender esse fundo imobiliário. Dá uma acompanhada aqui que você vai entender. Bom, agora quer investir certinho? Te convido mais uma vez, reforço o convite pra entrar aqui no treinamento, pra poder montar uma carteira de segurança, pra não ser pego de surpresa lá na frente. Vou ficando por aqui, valeu!